Harry Simons, um empresário em sérios apuros. Precisamos de outros 142 mil em menos de 60 dias. No mundo onde não há lugar para perdedores, ele só encontra uma saída. Não estão falando com um piro maníaco. Já fiz 15 grandes incêndios industriais no país nos últimos 3 anos. E esta é a nossa única chance de salvação. Sonhos do passado com Jack Lemmon. Cinema Especial. Hoje, depois de Steam. Oferecimento Zorba. A liberdade do homem.